Sempre tive a Crown como uma referência no mercado de trabalho, quer a nível política de recursos humanos, quer a nível do próprio volume de negócios que esta tem, visto que é uma das maiores produtoras de latas a nível mundial. Assim que vi o programa Forward, vi que era uma excelente oportunidade e era aquilo que sempre procurei. O meu primeiro assignment foi no departamento de logística da fábrica de Costines, em França. Neste momento eu estou a apoiar o departamento de logística, a tentar melhorar todos os processos logísticos, o que isto no futuro será certamente uma mais-valia para mim, pois acabo por ter ambos os lados, o conhecimento de como ambos os lados funcionam, a parte estratégica e a parte do dia-a-dia. É sempre muito enriquecedente ter um apoio cultural para o outro, ele aporta o seu dinamismo à equipe, ele aporta também ideias novas, ideias novas, ideias novas, e é sempre benéfico ter o sangue no que integra a equipe. Eu gostava muito de poder fazer toda a minha carreira na Crone, e creio que se eu corresponder, a Crone irá dar-me todas as possibilidades para tal. Para quem ambiciona uma carreira internacional e trabalhar numa grande empresa, a Crone é a empresa certa e o programa Forward possibilita a construção de todo o networking e de trabalhar em vários países e conhecer diversas culturas como tal. Sem dúvida alguma, o programa Forward é uma excelente oportunidade para tal. A Crone é uma carreira internacional e a Crone é uma carreira internacional e a Crone é uma carreira internacional.